Alô Canedo, alô Goiás, alô Brasil, alô você de qualquer parte do mundo que está nos acompanhando, veio a rede mundial de computadores, a nossa internet, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre da nossa audiência. Continuando aqui a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a vereador e a vereadora de senador Canedo, nesse momento eu recebo aqui a presença do Juliano Miranda, o Juliano Miranda está aqui atrás de mim, 90 mil, nós estamos contando a história, um jovem competente aqui da nossa cidade, de família tradicional, e que vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória aqui, aquilo que ele pretende fazer como vereador. E eu convido você, a partir de agora, compartilhe a nossa live. Nós estamos no Facebook, aí na página Alô TV Lendo Silva, Alô TV, você também pode nos assistir através do nosso site, www.alotv.tv.br, www.alotv.tv.br, e também está aí o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco e trazer aí sempre a sua opinião, a sua informação. Juliano, como eu disse na apresentação, um jovem nascido aqui na cidade de Senador Canedo, primeiramente, boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Boa noite, Lendo. Boa noite a todos os telespectadores do Alô Canedo. É uma honra estar aqui hoje, aqui no seu programa. Muito bem. O Juliano, que é um jovem aqui da nossa cidade, vai nos contar, a partir de agora, a sua câmera é aquela ali, viu, Juliano? Aí, o que nós vamos querer saber? Quem é o Juliano e o que o Juliano faz na vida? Vamos dar uma apresentação para o Juliano, para aquelas pessoas que ainda não tiveram o prazer de te conhecer pessoalmente e nem saber um pouquinho da sua pessoa. Bom, Lendo, Juliano Miranda é nascido em Senador Canedo. Nascido em Senador Canedo, não. Nasci em Goiânia, mas vim para Senador Canedo, recém-nascido, em 89. Minha família é uma das pioneiras aqui da cidade de Senador Canedo. Aqui eu estudei, cresci ali na região do Jardim Todos os Santos, na famosa laginha ali, o pessoal conhece muito. Mas aqui eu cresci, eu estudei, estudei no Colégio Pedro Javier, estudei no Colégio Maria José Cândido. A minha vida foi ali naquela região. E me formei, me graduei, me especializei, fui servidor público do município. E hoje estamos aqui, colocando o nome à disposição para disputar essa vaga aí na vereância de Senador Canedo. E olha só, ele já começa chegando, conquistando todos nós, não é verdade? Porque quando ele fala de Senador Canedo, nós sentimos ali muita alegria, muita gratidão. Nasci aqui, estudei na escola tal, na escola tal, eu tenho entrevistado muitos vereadores aqui, e às vezes são detalhes como esse que mostram o carinho, o apreço que a pessoa tem pela sua comunidade. E, como ele disse, fez toda essa trajetória, conhece todo mundo, cresceu aqui, família tradicional. Vamos falar um pouquinho, antes de a gente falar aí da sua formação, no que você se formou, o que você faz aí profissionalmente, quais são as suas atividades, e também falar para o eleitor por que você quer ser vereador. Vamos falar um pouquinho das suas raízes, os seus pais, a sua família. Eu sei que você é um cara que preserva muito, e é um cara, assim, defensor da família. Fala um pouquinho da sua raiz. Mas, Leno, minha família é uma família, assim, muito reservada, né? Minha mãe e meu pai são evangélicos, né? São da igreja Deus e Amor, eu creio que já há uns 40 anos. Então, pessoal muito reservado, né? E eles nem envolvem política. Eu sou candidato, mas eles nem adesivam o carro. O pessoal, eles são bem reservados. E, assim, a minha família é isso, é a igreja, é os amigos. Quer falar de Juliano? É sentar, é conversar com os amigos da igreja, é falar com os vizinhos, é falar com os ex-colegas de trabalho que estão aí militando, estão correndo atrás para ajudar a gente. Minha esposa, Daiane, filha do pastor Zé Luiz, que hoje é o atual presidente da AMA. Daiane é uma advogada aqui no município, uma pessoa que tem abraçado a nossa campanha, tem me dado muito apoio, muita força nesse momento, porque é grande a luta, mas também é grande a vitória. Tenho um filhinho de seis anos, que é o Nicolas, está no comitê todo dia comigo, trabalhando. E a minha família é isso, Leno, é isso aí. Nós estamos todo mundo junto e por uma conquista maior, né? para Senador Canedo. Eu acho que a gente tem muito a contribuir para Senador Canedo, muito a contribuir para essa cidade, né? Eu acho que eu me aperfeiçoei muito, me especializei muito, e estou pronto, estou preparado para contribuir, para dar meu melhor para a cidade de Senador Canedo. Muito bem, olha, é isso que eu falo, né? Para você que está do outro lado aí acompanhando, ver a verdade, ver a clareza, ver o carinho desse jovem canedense, e com muita humildade, simplicidade, mas você se engana, muito preparado, estudou, se formou. Qual a sua profissão? Você se formou em qual curso? Leno, eu sou graduado em Engenharia Civil, e sou especializado em Planejamento Urbano e Gestão pela Universidade Federal, Leno. E sou servidor também, né? Muito bem. Já adiantando. Engenheiro, né? Engenheiro, formado, graduado, e agora também, recentemente, um trabalho muito elogiável aqui na cidade, no serviço público. Você estava ali na Secretaria de Planejamento Urbano, e já um grande conhecedor da cidade foi muito requisitado, e o seu trabalho ajudou, inclusive, na criação do plano diretor do município. Ou seja, tem um profundo conhecimento de toda essa questão territorial, urbana da cidade, de crescimento que o senador Canedo, graças a Deus, tem experimentado aí, acima da média nacional, um crescimento qualificado, com grandes empreendimentos, não está aquele crescimento desordenado como outros municípios. Por quê? Porque tem pessoas técnicas cuidando disso. E é claro que o mandato, com toda essa experiência já adquirida, vai trazer qualificação, que é o que nós estamos buscando para a Câmara Municipal. Eu vou fazer o intervalo rapidinho, enquanto a gente faz aqui o compartilhamento dessa live, quero pedir também o seu compartilhamento. Eu tenho um recado da Turbinete Telecom para você, a nossa parceira, e, na sequência, eu vou continuar conversando com o Juliano, o número dele, 90.900.000, e você vai saber as propostas dele para a Câmara Municipal de Vereadores, e vai saber também o que ele pretende fazer em cada área. Já, já, depois do intervalo, eu volto com o Juliano, 90.900.000, um excelente candidato a vereador. Com o Mundo, planos de até 250 mega. E a Turbinete é muito mais que internet. Todos os planos Turbinete trazem a segurança do Super App Hero, e traz também mais de 60 cursos com a Qualifica Cursos. Saiba mais em nosso site e em nossas redes sociais. Turbinete Telecom, conectando pessoas. Central Graf, gráfica e editora, é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento. 353-23372. Da nossa cidade, Senador Caneda, Alô TV. Estamos completando aí 10 anos no ar fazendo um jornalismo de qualidade para você. E nessa semana, estamos apresentando aí os candidatos a vereador aqui pela cidade, Senador Canedo. Está conosco aqui o Juliano Miranda, 90-000, falando um pouquinho das suas propostas. Quero agradecer as pessoas que estão aqui na nossa audiência. O Leonardo Raquel, André Ribeiro, quem mais? Pessoal aqui. Jesus, Deus, parabéns, Juliano Miranda, 90-90, e nesse eu confio. A Jéssica Carvalho, Juliana Miranda, gente da gente. Elisélia Virgínia, também deixando o seu recado. Bruno Tchelli, pessoa diferenciada, quem conhece sabe o caráter. José Luiz da Silva. O pessoal está bombando aqui na rede social. Cabal Robson, Danilo Adornelas e Osmar Cruz nos acompanhando. Fabiane Nunes, pessoal aqui compartilhando e referendando o nome desse jovem. Juliano é um cara que tem muita amizade na cidade, Senador Canedo, um cara de família, que estudou, que se esforçou e nunca abandonou o seu município. Está aqui se dedicando. Esse excelente trabalho elogiável que você fez ali na Secretaria de Planejamento Urbano, com certeza traz para você também uma visão mais ampliada da cidade. Quais seriam os seus projetos para que a gente pudesse melhorar nessa área que você conhece também? Por exemplo, o urbanismo aqui do Senador Canedo. Leno, igual eu falo, comento nas minhas reuniões, a gente tem N projetos na área de infraestrutura. E Leno, é projetos que executa. Não é aqueles projetos, ah, vou pegar o urubu voando. É coisa que executa, é coisa que a gente tem fundamentação técnica, jurídica. A gente tem propriedade para falar sobre o assunto. Um dos projetos que a gente tem é a calçada acessível no município. Hoje a gente anda no centro Senador Canedo, a gente tem hoje uma lei de calçada. Mas o município, às vezes, não tem nem como cobrar. Mas por quê? Porque o efetivo é pouco de fiscalização, a demanda é muito grande, a cidade cresceu muito. Mas nós temos propostas na área de acessibilidade urbana, que é calçada acessível. Hoje eu falo para os meninos que a gente tem uma quantia imensa de pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida no município. Fiz esses estudos há tempos atrás, quando estive fazendo uma especialização em acessibilidade. Então, assim, é um negócio estrondante. E nós não vemos esse pessoal na rua. A gente não vê esse pessoal na rua. Por quê? Porque não tem acessibilidade. Participei de projetos em Goiânia, inovadores na área de acessibilidade urbana, e quero trazer isso para o Senador Canedo. Sei como fazer as parcerias público-privada, acompanhei de perto, foi rotina minha dentro da CEPLAN. E a gente tem como fazer isso. Tem como trazer isso para o Senador Canedo. Eu costumo usar isso sempre nas minhas reuniões, o terminal de ônibus do Senador Canedo. Hoje a gente tem um terminal de ônibus que ele segue a risca, a lei de acessibilidade, a NBR 9050. Então, assim, ele tem uma sinalização tátil, uma sinalização direcional, de alerta, uma gabine de cadeirante. Porém, se você olhar naquela Rua 23, que é a rua que confronta com o terminal de ônibus, a gente não consegue transitar ali. O pedestre não consegue andar. É vegetação. Nem o pedestre que tem mobilidade, quando dirá aquele que não tem. Porque ali, a hora que você sai do terminal, aquele mototáxi ali, que a gente sabe que o pessoal está trabalhando, ralando, ali é uma das situações muito bem... Quem conhece faz ao vivo, meu filho. Parabéns ali, aquele ponto ali realmente é um grande exemplo da dificuldade de trânsito que nós temos para pedestre e senador Canedo. Eu usei aquele ponto ali até como um trabalho acadêmico meu. É uma situação muito crítica. Muitas das vezes as pessoas não dão a validade certa para a situação porque você não tem um deficiente físico em casa, uma pessoa que tem dificuldade de se locomover. Então, assim, hoje, como você falou, Lennon, pessoas que têm, que conseguem se locomover, não andam lá. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. Então, a pessoa não transita. Você imagina ali para você ver um cadeirante tendo que atravessar aquela rua para ter acesso ao terminal de ônibus. É impossível. E nessa luta das calçadas, eu te parabenizo. É um projeto execuível, como você disse. É um projeto extremamente necessário, porque, além da acessibilidade, convenhamos, vai deixar a cidade totalmente bonita, moderna, vai valorizar o imóvel. O que falta, na verdade, Juliano, é força de vontade, desejo de fazer. Porque, por exemplo, você citou a parceria público-privada. Às vezes, o município, o vereador, não pode criar uma lei se ele não aponta onde está o recurso para aquela lei. Ah, vamos fazer aqui o projeto das calçadas, vamos dar um incentivo e tal. Mas de onde sai o dinheiro? Então, por que não dar parceria público-privada? Por que não um incentivo para o morador, um concurso, sei lá, um bônus para que ele possa, dentro do... É só com criatividade, porque vai também despertar o interesse do cidadão de colaborar, de ter o seu imóvel valorizado. E, é claro, de ter ali... O cara não vai querer ser o único diferente da rua dele. Todo mundo adecou e você está lá, a rampona, o cadeirante não tem acesso. Então, eu compro essa briga ao seu lado. Parabéns pelo seu projeto. Quero acompanhar, quando você estiver lá na Câmara, se Deus quiser, esse projeto lá sendo... Acontecendo, de fato, saindo do papel e virando realidade, porque vai valorizar, deixar a nossa cidade bonita. E é isso que nós queremos para a Câmara Municipal do Senador Canedo. É isso que eu tenho alertado para você, eleitor, que está acompanhando comigo aqui a sabatina com os candidatos. Nós estamos buscando os candidatos qualificados, com propostas, com projetos, e trazendo para você, eleitor, escolher com consciência, com qualidade. Senador Canedo, cidade muito rica, muito importante, que precisa desse progresso ordenado. E nessa área também da acessibilidade, que você frisou, das calçadas, de tudo, temos também aí um grande avanço urbano do Senador Canedo. Nós estamos crescendo acima da média. Basta você andar pelas ruas do Senador Canedo, apesar dessa crise, desse Covid-2020, assim mesmo, a cada rua que você passa hoje e amanhã, tem um empreendimento novo surgindo na cidade do Senador Canedo. E é importante essa ordenação urbana para que a gente tenha uma cidade acessível, bonita. Nesse aspecto geral, dessa urbanidade, teria algum outro destaque que você gostaria de estar lutando por ele? Sim, Leno. Outro projeto que a gente acompanhou de perto, esse tempo que eu estive na CEPLAN, que foi 12 anos, não foi 12 dias, foi muito tempo. Então, assim, muitos estão conhecendo Juliano Miranda agora, por causa da campanha. Mas quem é do MeioTec já conhece a gente há muito tempo. Estamos aqui há 12 anos dentro da CEPLAN. Há 12 anos, militando nessa área de planejamento, de planejamento urbano no município. Mas, Leno, sim, tem sim. Um dos projetos nossos é a engenharia social, Leno. A gente viu isso de perto. Hoje o município conta com algum auxílio. A gente consegue dar algum respaldo. A pessoa hoje vai iniciar uma construção no município, vamos citar um loteamento, qualquer um desses mais novos. A Ravena, por exemplo, Terra Bela. Você vai iniciar a sua construção, a pessoa que está iniciando a construção no loteamento novo, geralmente ele quer sair, quer o cantinho dele. Quer sair do aluguel. Quer sair do aluguel. Está com dificuldade para dar entrada no lote, para pagar a prestação. Como é que seria esse projeto? Já estou gostando. Isso. Geralmente, é aquela pessoa. É igual você falou, Leno. A pessoa está querendo o cantinho dele. Mora de favor, está querendo casar. E está começando ali naquela dificuldade. O nome, às vezes, não aprovou. O crédito na caixa. Então, ele vai lá. Vou comprar o lote e vou fazer a minha casa. Vou fazer tudo certinho, bonitinho. Não quero construir escondido. Beleza. Ele chega hoje na prefeitura. A prefeitura ajuda. A prefeitura hoje tem disponibilidade, acho que mais ou menos uns 20 croquis. Esses croquis não é o projeto. É só uma planta baixa daquele projeto. A prefeitura facilita. Para casas de até 70 metros, a prefeitura dá esse auxílio. A prefeitura disponibiliza essa planta. Só que nós queremos ampliar isso. Sentei com o prefeito Divino. Tenho o aval dele para fazer esse projeto. Para propor esse projeto. Então, nós queremos ampliar. Porque, muitas vezes, a pessoa pega o croquis, executa a casa, só que não pode passar de 70 metros. Ou colocar uma laje, que é uma carga sobre a estrutura. Porque, senão, ele já precisa contratar um profissional, que é um engenheiro, um arquiteto. O que a gente está propondo? O que é engenharia social, Lennon? Nós queremos pegar, criar escritórios de engenharia social no município, nas quatro regiões administrativas do município. O profissional, a prefeitura já tem. A gente tem esses profissionais. A gente acompanhou lá, já supervisionei equipes de engenharia lá dentro da prefeitura. Então, assim, esse pessoal a gente tem. As plotters nós temos. Os computadores nós temos. Precisaria só de alugar uma salinha nas quatro regiões administrativas. conversei com o prefeito, ele achou muito legal. Falei, prefeito, vamos propor isso e vamos executar isso. E a pessoa, Lennon, antes dele ir na prefeitura, vai iniciar sua construção, ele vai nesse escritório. E lá nós vamos ter 20 pré-projetos já aprovados. E prontos. A pessoa chegou, apresentou o seu lote, a gente vai só alocar a planta lá dentro do lote. O projeto, não a planta, o projeto, com complementares, com orçamento, com quadro de áreas, com fachada, o projeto completinho. Não é só o croquis. Nós vamos ampliar isso aí. E a pessoa vai escolher esse projeto que melhor encaixa com o perfil dela, vai escolher, nós vamos plotar esse projeto, vamos gerar uma anotação de responsabilidade técnica, vai ter um profissional da prefeitura que vai fazer isso, vai se responsabilizar por aquele projeto de arquitetura. E aí, posterior a isso, a pessoa vai na prefeitura. Porque aí sim, ele já vai com o projeto em mãos. Porque hoje você chega na prefeitura, tem um checklist, então se sua casa for maior que 70 metros, você tem que contratar um profissional. Tem dois itens lá nesse checklist que chama projeto com RT. E hoje qualquer profissional que vai fazer uma casa de uma casinha qualquer, o profissional cobra 2 mil reais. E é bem pago, porque o profissional trabalhou, estudou muito, eu sou da área também, tenho que defender. É um dinheiro bem aplicado, mas o município tem que ajudar. Nós queremos ajudar essas famílias de baixa renda. Então, esse é um dos projetos, Leandro, que a gente quer levar a sério, porque foi coisas que a gente acompanhou, que às vezes, assim, doí o coração da gente. A pessoa, quando dá sorte, começa a construção irregular, quando ele dá muita sorte, ele constrói a casa, quando o imóvel fica pronto, ele vai ter problema lá na frente, quando ele for vender o imóvel. Por quê? Ele vai transferir o bem, o cartório vai pedir uma avaliação da prefeitura, vai ver que o lote dele é vazio, que não tem uma construção, ele paga o ITU. Então, lá em cima, ele vai ser pego. Quando ele não dá sorte, a parede está batendo nos peitos, a fiscalização chega, do CREA, do município, embargam a obra, a multa ultrapassa R$ 2.000, é uma multa progressiva. Então, aquela pessoa que está na dificuldade para fazer a baldrame, além de ter aquela dificuldade, ainda vai ter a multa. Então, isso que nós queremos proporcionar. A pessoa vai iniciar a sua casa, ele já vai ter o projeto prontinho, não tem que construir no final de semana, ficar escondendo material, construir igual, como se diz, a surdinha, bandida, mas, assim, nós queremos proporcionar isso para as famílias de baixa renda do senador Caneiro. Isso, nós temos a aval do prefeito, a nossa secretária, e eu estou bem imbuído nesse projeto, Lennon. Quero levar isso adiante. Olha, sensacional, é o que eu posso dizer. Bacana. É isso que eu tenho falado aqui nas nossas entrevistas com você, eleitor, para você conhecer as propostas, propostas extremamente necessárias, inteligentes. Tem o aval da galera aqui, o Danilo Adornelas, está dizendo aqui, 90, 000, no dia 15, o Paulo de Tarso, cumprimentando, o Di Mola, está dizendo, homem é bom, seguidor de Deus, está dizendo, engenharia social, projeto magnífico, o Paulo de Tarso, está dizendo aqui, com um engenheiro e um arquiteto, vamos revolucionar a relação dos contribuintes com a prefeitura. O Paulo de Tarso, que é arquiteto, um gênio, inclusive, esse cara aqui, gosto muito dele, parabéns, Paulo, pela sua trajetória também, Maurício Alves, você vê aí que as pessoas que entendem do assunto estão aqui parabenizando, o Cabal, proposta de trabalho para os jovens, Lucas Tolentino, que projeto, parabéns, a bateria vai acabando porque são muitas participações, André Luiz, o Tim Maffer, o Hélio Bispo, o melhor de senador Canedo, o Cássio Chansa, a Ania Silva, a Daiane Batista, quem mais? Gleice Melillo, eu apoio e confio em Juliano, a Ana Silva, Fabiana Nunes, eu gosto muito de falar o nome da galera porque é muito gratificante esse retorno da sociedade, das pessoas que gostam do Juliano, que gostam do Alô TV, que acompanham o nosso trabalho, que a gente faz aqui com muita dedicação para trazer para você isso, qualidade, na hora de você escolher o seu candidato, você ter as informações, bacana os seus projetos, Juliano, o tempo passa muito rápido, nós já passamos de 20 minutos de entrevista, eu quero ainda falar um pouquinho sobre o voto, você que é eleitor vai decidir agora, dia 15, quem será o nosso prefeito e quem será aí os nossos, quem vai ser os nossos vereadores, vamos botar a gente de qualidade lá, o Juliano está mostrando aqui toda a sua qualificação, a sua acessibilidade, a sua história de trabalho e muito avalizada na cidade por todo mundo, sabe que é um homem de bem e está aí, com certeza, com um grande apoio, vamos sim ter aí sucesso, 90 000 é o número do meu amigo Juliano Miranda. Juliano, é agora a hora de você pedir o voto para o eleitor, quais são assim, além de todos esse preparo, esse momento que você fez nos seus estudos de se preparar, de se pós-graduar e de fazer toda essa trajetória no serviço público sempre muito elogiado, é claro que você tem, você falava para mim, daquele desejo de retribuir para essa cidade aquilo que você já recebeu dela, que foi sair daqui um menino que cresceu e estudou nos colégios locais, se formou na universidade, se graduou na federal, ou seja, um currículo realmente que a gente tem que parabenizar, mas tenha claro aquele desejo de fazer para a sociedade que é uma das coisas que eu acho mais bonita em você. Agora é a hora de você conversar com o eleitor, dá o seu recado, pede o seu voto, eu reforço mais uma vez aqui, você que ainda não tem candidato a vereador, Juliano Miranda, um grande candidato, 90 000. Fique à vontade, meu amigo. Lênia, é aquele sentimento de retribuição, eu falo, é retribuir para o senador Canedo tudo que o senador Canedo me concedeu até hoje. Não estou aqui para falar mal de nenhum concorrente, dos que estão, dos que estão concorrendo, são pessoas boas, mas eu acho que temos que votar consciente, ver quem de fato está preparado para governar, para legislar no município, analisar cada proposta que é feita, que se executa, se o caboclo está propondo, de fato, aquilo executa, se é palpável. Eu tenho visto muitas propostas que é fácil, a gente sentar e pesquisar dois minutos, a gente vê que não tem nada que executa. O caboclo está falando no calor da emoção. Então, eu peço para vocês para votar consciente, analisar cada candidato, votar consciente, e que vença o melhor para a Senhora do Caneto. E que esse melhor seja eu e o prefeito divino. Eu quero pedir o voto de vocês, o voto da família de vocês, nos ajude, nos ajude a compartilhar para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que esse programa do Lendo tem uma audiência incrível, mas, assim, eu quero pedir vocês que nos ajudem a divulgar, nos ajudem a divulgar nossas propostas, chegar a alcançar o máximo de pessoas possíveis. E, assim, pedir o voto de vocês, pedir humildemente o voto de vocês, e falar que eu estou preparado para assumir esse cargo. Estou preparado, sou da cidade, estou preparado para assumir esse cargo. Pedir o voto de vocês, o meu número é 90 mil, conto com o voto de vocês, tá? E, para prefeito, eu peço o voto para o prefeito Divino Lemes, que é a pessoa que tem dado o respaldo para nós, segurança, para a gente sair candidato hoje, tá bom? Quero agradecer todos os telespectadores, todos os companheiros, apoiadores nossos que estão aí. Muito obrigado mesmo, gente, coração. Muito obrigado também, Leno, viu, Leno? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo, estou muito honrado em ter participado dessa entrevista contigo. A honra foi toda nossa, né? O Juliano ainda falou assim, ah, eu não dou conta de falar, como é que vai ser, é difícil, câmera, realmente intimida, eu erro aqui, vivo disso, trabalho com isso, erro toda hora, o homem deu show, por quê? Porque falou com o coração, falou com a verdade, volta a fita, como antigamente era assim, tem gente que não sabe nem o que a gente está falando, volta aí, assiste novamente, vê a coerência, a verdade no olhar, a verdade na sinceridade da fala, e as pessoas estão comentando isso aqui, Sebastião Pereira, o Euripides Bifão, meu amigo Bifão, está dizendo aqui que você tem o voto dele, o Bifão é um grande, cidadão da cidade, senador Caneda, extremamente respeitado e honrado, um empresário de sucesso, um homem de valor, só gente boa aqui nessa turma, a Valde Sá, quando a pessoa fala com propriedade do assunto, é outro nível, fala o que fazer e como fazer, o Biel Wagner, Bora Juju, o Euripides Bifão, já mandei um abraço, o Biel, a Alana Lima Torres, o Lucas Tolentino, a Dete Santana, Juliano Miranda, é o que precisamos, vai fazer a diferença, Rejainé, Rejainé, Rejainé Bispo, quem mais, Karine Andrade, Lucas Tolentino, a galera aqui, compartilhando e participando, mostra o grande carinho, o respeito que você tem da sociedade, nós é que nos sentimos honrados, parabéns pela verdade na sua fala, mais uma vez aí, 90 mil, para vereador, ele já deixou o recado dele aí, e nós continuamos aqui na cobertura das eleições 2020, um grande abraço para toda a sua equipe, guerreira, sempre alegre aí nas atividades pelas ruas, com muito respeito à sociedade, à sua família, e a todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, dá uma passadinha aí na nossa fanpage, dá o like aí, deixa a curtida na página, que você vai acompanhar aqui, a melhor cobertura das eleições e das notícias aqui da cidade, senador Caneta, fiquem todos com Deus, dia 15, agora domingo, exerça o seu cidadão com qualidade, Juliano Miranda, 90 mil, um abraço, até já.